E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo e nesse vídeo é a nossa série, né? Fazendo um full pvp profissional e todo otimizado, né? Tomara que vocês estejam gostando dessa série, eu estou amando fazer ela, né? Fazendo aqui com o setor full pvp na sua frente, você me ajudando, eu te ajudando. E é o seguinte pessoal, essa série aqui hoje, na nossa série, a gente vai fazer uma coisa diferente. O que vai ser diferente? Eu disse no episódio 2, né? Que eu ia fazer o mapa, eu ia fazer a mina. Só que eu não estou com mina ainda. Então, meio que tipo, né? Pra não ficar esse dia sem diretamente, sem vídeo, né? Eu decidi fazer a proteção que realmente é a mais importante. E antes que vocês perguntem qual a proteção que eu estarei utilizando, eu estarei utilizando o nosso pack de proteção Zapcraft. O pack de proteção V7, pack de proteção V7, que saiu, vai fazer quase um mês já. Cara, o melhor pack de proteção da comunidade Minecraft, eu lanço o desafio pra alguém conseguir hackear. Não dá, realmente, eu duvido, eu lanço o desafio mesmo. E aqui, mano, vamos colocar aqui a nossa proteçãozinha, né? Então, se você do outro lado está gostando da nossa série, está tirando todas as dúvidas, fazendo o seu setor Minecraft, deixa like. E já quero avisar pra vocês que o servidor está online. Esse servidor que eu estou pulando aqui, ele já se encontra-se online, tá? Ele se encontra-se online não pra jogar, mas sim pra vocês entrarem, verificar e tirar suas próprias conclusões sobre as configurações. Caso vocês queiram saber quantos gigas o servidor está rodando, fique ciente que ele está rodando com nada mais, nada bem, nem 6 gigas. Sim, ele está rodando em 6 gigas. Na empresa, Premium Host, link na descrição. Pessoal, nós estamos com uma promoção, cara, tá imperdível. Pra você entender, um servidor de 6 gigas, 6 gigas, tá por 44 reais. Novamente, 6 gigas tá por 44 reais. Lembrando que isso aqui é o servidor full PVP, full PVP tá rodando. Você do outro lado, que quiser, sei lá, 16 ou 15 gigas, ó, 16 gigas tá por 118 reais. E claramente, pra aquelas pessoas que querem fazer NetWor, NetWor também temos aqui na Premium, olha só, 40 reais por 5 gigas, 64 por 8, 96, 12 e claramente os 128 por 16 gigas. Você pode dividir essas coisas. Eu aconselho mais vocês a entrarem num grupo da própria Premium pra você poder tirar essas próprias conclusões sobre o combo NetWor. Beleza? Bom, dados esses avisos, agora vamos para a nossa série de programação, nosso servidorzinho. Beleza? Bom, vou saindo aqui, né, no Minecraft. E vamos fechar aqui, porque a gente não vai mais usar, não vamos usar mais isso. Eu vou mostrar alguns planos que a gente vai utilizar. Bom, primeiramente, a gente vai utilizar o anti-comando tab. Aí vocês perguntam, por que a gente vai utilizar o anti-comando tab? Pessoal, eu percebi uma coisa. Lá nas configurações do Spigot, quando você entra na configuração e deixa falsos, né, nas configurações do Spigot, pra proibir que os caras complete o barra tab, não funciona. Tá? Então a gente tá utilizando um plugin específico. Pra falar a verdade, eu provavelmente estarei utilizando dois. Logo em seguida, estamos utilizando o Alt. E antes que o Nick ou outras pessoas perguntem, Zap, por que você não tá utilizando o Nlogin? Pessoal, o Nlogin não tá funcionando na versão CraftBugged. E como essa série tá se baseando em CraftBugged, então, tô, né, assim, na origem. E eu já expliquei no primeiro vídeo por que que eu estou usando CraftBugged. E você do outro lado que tá assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho você parar e assistir o primeiro vídeo pra depois você vir no avanile pro terceiro. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar o nosso pack de proteção, que com certeza muitos de vocês já estão familiados. Nós temos aqui o AB no Nick Chance. Claramente o Nlogin tinha esse sistema, mas, né, não vamos utilizar. O Anti-Stealth Coisa, que isso é vindo que os jogadores entrem na tua conta, o que que você... Esse Stealth Coisa que eu já fiz vídeo. O CC Anti-Turbe é clássico. O JH Crash Explose, que logo vai ser lançado na nova atualização. O Matrix, que eu não aconselho vocês ninguém a utilizarem o Matrix da nova atualização, porque ele tá meio bugado com o capiroto. Nós temos o MCMBot, que é pra fazer... Quando sua conta for entrar... Eu já fiz vídeo, mas vou tentar explicar, velho. O MCMBot, galerinha, é o seguinte. Quando toda vez que um jogador tentar entrar na tua conta, lembrando que sua conta tem que estar com a permissão do plugin ou o AP, ele vai pedir pra você se autentificar lá no Discord. Então, claramente, isso já corta, né? Temos o Discord Login, que eu não vou utilizar, e o EndProtect também, que eu não vou utilizar. Nós temos também o sistema OP, nós temos o blog Anti-OP, Force OP. E temos também o Antibot, que nós temos uma caralhada de Antibot aqui, que também nós podemos utilizar. Temos o Explosive, que nós temos essas duas versões, tá? E pronto, pra falar a verdade, é isso. Quero avisar pra vocês que hoje o nosso vídeo é só configuração. Então, né? Bom, vamos começar primeiro com dois básicos, que no caso... Deixa eu ver o EasyProtectar, o EasyProtectar, que eu vou fazer até uma verificadinha aqui, massa, né? Ó, lembrando que eu não tô mexendo nesse servidor nas configurações. Então, eu só tô mexendo quando eu estou gravando o vídeo. Então, a partir de agora, né? Vamos começar a fazer. Repito novamente. Estou... Ah, tá, aproveitando também. Pessoal, eu vou até deixar... É... Esses todos os plugins que eu tô utilizando nesse vídeo. Pra quem quiser, né? Usar. Então, ó, estarei disponibilizando todos os vídeos... Todos os plugins que eu tô usando no vídeo. Vai ficar na descrição, caso você queira usar. Beleza? Bom, já coloquei aqui os plugins que eu vou utilizar. Vou inicializar o servidor. Se lembrando que o sistema que eu estou... Vou usar o Altium pra fazer o registro. Vou traduzir praticamente caseiro, né? Depois eu vou dar uma personalizada. E também vou utilizar o anti... Anti-comando Tab. Também vou utilizar. Vamos lá, dar uma verificada. Valt, blá, blá, blá. Deixa eu ver que ele já carregou. Aqui o servidor já carregou. O Altium já carregou também. Vamos aqui em configurações. E aqui nós pode... Vamos começar com esse anti-tab. Que no caso é o seguinte. Ele vai perguntar... Olha só, ele já tem um bloqueio. Olha só, um bloqueio de plugins, version, bot e coisa. E aqui vai apreciar a mensagem. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a tradução, tá? Vamos traduzir. E aqui é o seguinte. Vai apreciar a seguinte mensagem. Pra aquelas pessoas que tentaram colocar a barra PL. Vai apreciar você não tem permissão. Lembrando que eu já fiz... No vídeo passado eu ensinei a como bloquear essa permissão. Que não precisa... Inderatamente nós não precisamos fazer isso, né? Novamente fala você não tem permissão. E aqui novamente fala você não tem permissão. Eita. Nossa, velho. Deixa eu trocar e vamos colocar novamente. E você não tem permissão. Aqui, ó. Isso aqui tá... Eu vou colocar um vermelho. Pra ficar chamando a atenção. Tá? E eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui, tá? Vamos explicar pra vocês qual é a lógica desse plugin. Como eu já falei no início. O anticomand tab é que toda vez... Não sei se vocês sabem. Mas os jogadores gostam de saber quais são os plugins que o seu servidor tá usando. Pra tentar evitar. Então, alguns jogadores usam o comando barra plugins. Vou colocar aqui. Barra plugins. Barra plugins. Barra version. Pra saber a versão do seu servidor. Barra... É o que? Abordo. Então, esses comandos que a galera utiliza. Eles conseguem meio que aprender pra saber o que tá acontecendo com o seu servidor Minecraft. E o que acontece? Esse plugin praticamente proíbe contra isso. Então, no caso. Se a gente deixou outro aqui. Então, vai ter um bloc. Quem colocar a barra plugin. A mesma coisa no vestão. A mesma coisa no aborto. A mesma coisa nesse aqui. E aqui vai ser as mensagens personalizáveis. Então, você pode perceber. Então, já... Ah, olha só. Não traduzi esse aqui do meio. Do meio aqui é a mesma coisa. Vamos traduzir aqui, ó. Beleza? Traduzimos. Bom, até aí tá ok. Vocês podem perceber que a nossa primeira parte aqui tá ok. Agora, vamos lá no Alt. O Alt, como eu falei, é um sistema de registro, né? Vamos entrar nessa área aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Temos aqui. Vamos utilizar o Notepad++. Esse aqui é uma inicialização. Provavelmente ele tentou conectar em alguma coisa aqui. Não. Vamos só apagar. Que a gente não vai utilizar. É... E-mail também a gente não vai utilizar. Esse aqui é uma mensagem de bem-vindo. Se você quiser, tipo, meio que personalizar. Eu vou meio que depois personalizar da forma. Bem legal. Tipo, vai ficar bem legal mesmo. Tipo, o jogador entra e aparecem algumas mensagens, tá ligado? Eu vou depois ver como eu vou fazer isso. Eu não vou apagar, mas a metade das pessoas apagam. Esse aqui é pra marcar spawn. No caso, você puxar os jogadores pro mapa. Nesse caso, só temos um mapa ali. Mensagem, quantidade de jogadores. Vamos lá nas configurações. Nas configurações, eu não vou mexer em muita coisa. Falar a verdade. Eu só vou procurar uma coisa chamada linguagem. Então, eu aconselho vocês a apertar CTRL F pra pressionar a janela. E andou o notepad. E vão em linguagem. Aperta Enter. E aqui, ele vai falar a linguagem que tá. No caso, tá em inglês. Pra saber o que é brasileira, é só selecionar esse link aqui, ó. Abre a app do Google. E vamos lá. Ele vai falar todas as linguagens que tá disponível. Nós temos aqui inglês. Esse aqui eu não conheço. O Brasil tá 100%. Olha só. O Brasil tá 100%. Então, no caso, é BR. Vamos entrar e voltar aqui. Vamos colocar o que? BR. Olha só. Bem legalzinho, né? Nós temos aqui... Então, até aproveitar também, eu vou colocar IP. Eu acho que é Max IP. Alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver. Aqui nós temos os comandinhos que a galera pode utilizar. Não. Então, eu vou mexer aqui, ó. Aqui, ó. O login máximo. No caso, quantos IP... Aqui tá perguntando o seguinte. Quanto... Como eu posso falar? Imagina o seguinte. Imagine que isso em sua casa tem um IP. E aqui tá perguntando quantos IP... Quantas contas esse IP pode ter. É praticamente isso. Eu gosto de deixar três. Porque tá ligado que teve uma época que muitas pessoas falavam. Ah, não deixa três contas, deixa duas. Por causa que não pode fazer conta baú. Eu não ligo pra isso. Porque tem que ter uma boa configuração. Aqui é sobre o link. No caso, eu coloco sempre cinco. Eu vou colocar quatro, pelo menos. Aqui no máximo. É o máximo. Aqui no caso é coisa. E aqui é interessante. Aqui é meio que tipo... Isso aqui meio que força o jogador pra voltar pro mapa. E aqui nós temos umas peorilhadinhas. É só você trocar aqui e colocar o nome spawn. O nome principal do mapa. No caso, qual o mapa principal? Como a gente fez? A spawn. Quem assistiu o vídeo vai saber muito bem o que a gente tá fazendo nessa parte aqui. Ah, deixa eu ver. Coisa. Tela de transportar. Deixa eu ver outra coisa também. Deixa eu colocar lá. Não, isso aqui é pra forçar coisa. Que caro. Tem algumas coisas que a gente pode deixar. Que é bem louco falar a verdade. Aqui a gente já deixou. Esforça a spawn. Lockout. Que a gente já tá. Eu não vou mexer mais nessa parte aqui não. O que que eu vou mexer é nessa parte aqui que é interessante. É sobre antibot. Não sei se vocês sabem, mas o próprio Altman tem um sistema de antibot. Só que não é comparado com o Jh. Claro, o Jh eu considero um dos melhores antibot. Mas por que que eu vou utilizar o sistema dele aqui? É o seguinte. Eu vou utilizar esse sistema aqui por causa de uma coisa. Por causa que é pra evitar... Eu vou tentar explicar. Eu vou utilizar o bug de cola lá no meu full pvp, mas eu vou utilizar com o Jh. Então o Jh vai fazer a verificação primeiro e depois vai ter o Altman. Não, não. Eu tive uma ideia muito melhor. Eu não vou nem ativar. Eu ia ativar, mas eu não vou ativar porque eu vou utilizar outro sistema muito melhor. Bom, praticamente é isso. Então no caso a gente já configurou o Altman e a gente já configurou também o Anticomando Tab. Quero avisar novamente pra vocês. A gente tá configurando, pessoal. A gente tá configurando assim a base. Claro que você pode personalizar da forma como você quer. Tipo aqui, por exemplo. Você coloca o sistema do seu servidor, tá ligado? Eu não vou fazer isso porque o vídeo ia ficar muito mais longo. Bom, como a gente já configurou dois plugins, agora nós vamos pro próximo plugin que a gente vai ter que mexer. Que é qual? Vamos colocar o AB no Unique Chance. Que eu já... Antes que a galera comece a falar. Ah, Zap, o AB no Unique Chance. O Altman já fez a correção. Sim, eu já sei muito bem, né? Mas eu vou colocar assim mesmo. Já vou colocar também esse aqui. Esse aqui eu vou colocar também, mas não é tão obrigatório. E só. Eu vou configurar mais esses aqui. Bom, vamos novamente ligar o servidor. Vamos ver se por acaso vai dar um erro. Tomara que não dê erro pra falar a verdade. Vamos ver. Ligou o servidor. Ó, o AB que reconheceu. O Altman ali, ó. O Altman carregou umas mensagens, personalizar, blá, blá, blá. Ah, deixa eu ver. O servidor já ligou. O servidor já ligou. Eu não vou entrar agora no servidor porque a gente tá configurando. Bom, agora a gente vai aqui no AB no Unique Chance porque a gente vai programar. No caso aqui vamos colocar o nome do servidor Zapcraft ou o nome do seu servidor. Lembrando que você coloca o nome do seu servidor. E se você do outro lado estiver usando o banco de dados, eu aconselho vocês a usarem pra deixar uma transferência um pouco mais rápida no seu servidor. Nós temos esse anti-use stealth. É, eu vou explicar pra vocês porque que esse plugin é bom e eu aconselho todo mundo a utilizar. É, eu sei muito bem que o Altman, o Enlogin já corrigiu, tá? Mas eu uso porque realmente por garantia mesmo. Imagina o seguinte, imagina que você entra no seu servidor, beleza, de boa, e alguém tenta entrar também ao mesmo tempo. Então, a pessoa que está online na tua conta, ou melhor, você que está online na tua conta, você vai ser quicado por causa de um moleque. Esse plugin evita isso, entendeu? Olha só, o mesmo link já está sendo reproduzido. Ou melhor, eu vou até trocar, reproduzir, não, vou colocar... Esse mesmo link já está sendo, já está online. Altere seu link, pronto. Eu vou colocar essa mensaginha pra ficar mais fácil e mais bonitinho. Qual foi o outro plugin? Eu coloquei também esse plugin, no caso, eu já fiz vídeo dele, mas é um vídeo bem antigo, eu prometi fazer um vídeo novo, que é o seguinte, é... Vou colocar a mensagem... O que que esse plugin faz? É o seguinte, ele proíbe pessoas de entrar na tua conta se por acaso não for você mesmo. Exemplo, é... Você coloca esse plugin, esse plugin funciona, só que o IP da sua internet tem que ser fixo. Por quê? Ele vai colocar o seu nick e mais o seu IP aqui. Então, toda vez que você entrar no seu setup Minecraft, você tem que entrar com o teu IP numérico. Entendeu? Então, meio que, tipo, isso fica impossível da galera conseguir pegar a sua conta. Então, vamos colocar aqui, é... Você não é o dono desta conta de Minecraft. Eu vou colocar assim. Beleza? Eu acho que eu já configurei também essa parte aqui. Agora, vamos mexer no anti-OP, né? Aqui, ó. Vamos mexer no anti... Vamos colocar anti-OP já aqui no nosso servidor. Explosifix não vou colocar agora. Eu vou colocar anti... Esse anti-dupe, porque a galera gosta de dupar no servidor. Vamos colocar um sistema de anti-crash. E, só falar a verdade, vamos só mexer o quê? É, vamos colocar nisso aqui. Explosifix tem duas atualizações. Eu tenho um JH. O JH já? Já adicionei? Já adicionei. Essa aqui, o JH disse que se garante, né? Vamos ver se não cai, né? É, o JH usa, né? Eu confio na palavra do JH pra piorar. Vamos lá. Bom, vamos inicializar. Lembrando que esse é o pack de proteção. Ah, tá. Olha. Eu esqueci de falar, ó, eu vou... Ó, na nossa última opção ali, eu vou colocar o bot do MCM bot, né? E só. Ó, deu erro ali em cima. Vocês viram? Deixa eu ver o que aconteceu. Ó, deixa eu ver aqui. Ploguei. Ih, ó, de anti-OP. Ih, anti-OP deu erro. Nossa, vou ter que pensar de uma forma. Provavelmente esse erro que deu, vou logo explicar pra vocês. A metade desses erros que acontece, pessoal, é porque o sistema roda no Spigot e não no CraftBot, tá vendo? Ó, esse pack aqui não funciona. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar uma versão do plugin que funcione na versão CraftBot. Não é tão difícil, falar a verdade. Mas também não é fácil de você achar. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. É só colocar anti-plugin, anti-OP. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar lá no... Deixa eu ver. Tem que entrar no CraftBot. Gente... Achei. Vamos tirar ele, infelizmente, né? Porque... Ah, tá. Aproveitando também, eu quero responder algumas pessoas que perguntam pra mim. Zap, esse script de anti-OP é bom? Pessoal, é bom, falar a verdade. Mas, como eu falei, se você... Assim, se você já tá utilizando anti-OP, cara, então acho que não precisa colocar um script não, tá? E na minha visão, claro. Ó, pessoal. Pra vocês terem ideia, eu vou até... Quando tá carregando aqui, eu vou mostrar pra vocês quantos plugs já tem aqui dentro. Olha só. Só de proteção, tá? Proteção, proteção. É, vamos colocar proteção. São... Ó, são praticamente 37... Não, é 37 ainda? É, 37. 37 itens. 37 não, eu acho que não tem 37 aqui. Ah, não, 37 não, velho. Eu confundi. São praticamente 18 itens aqui dentro, pra você ter ideia. Só de proteção. Pode ser mesmo, só. Só proteção, não tem mais nada aqui. Não tem nada de tipo, ah, coisa absurda. Não, não tem não. Ó, vamos lá ver se por acaso deu erro. Ó, eu coloquei um anti-OP aqui e não deu erro. Olha só, ele funcionou. Mas eu não sei qual é esse anti-OP, por isso que eu vou ver. Olha só, aqui tem umas configurações bem legalzinhas. Que eu tenho que primeiro saber o que aconteceu. Ó, esse anti-OP aqui, esse aqui é meio estranho, porque é o seguinte. O anti-OP que eu uso, você coloca o nick das pessoas que pode tá com AP. Deixa eu ver. Aqui. Desmarca automaticamente. Ah, isso aqui desativa o anti-OP, pra vocês terem ideia. Então, não gostei desse anti-OP. Então, vou ter que procurar outro anti-OP que seja compatível no que eu quero. Só que, pelo visto, eu não vou encontrar. Pelo visto. É, pelo visto eu não vou encontrar. Mas é o seguinte. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou procurar um anti-OP que seja perfeito pra mim. Quando eu encontrar, eu volto com o vídeo. Ok, pessoal. Voltando com o vídeo aqui. Olha só. Olha a merda que eu fiz aqui, ó. O tanto que eu tive que fazer o teste. Eu encontrei isso aqui, tá ligado? Eu peguei essa versão aqui, que provavelmente já tava no pack de proteção meu. Não sei dizer exatamente, né? Mas pode ficar de boa, você do outro lado tá utilizando, pegando o meu pack, né? No pack não, do pack aqui do vídeo, né? Fique sabendo, né? Eu vou mostrar aqui a configuração dele, que é interessante. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui, ó. Funcionou, né? Não deu nenhum erro no console. Aqui vou anti-OP. E olha só aí, configuração, como é completamente diferente. Nós temos algumas ações, que no caso, a ação é executar um comando. E o que que vai acontecer? É o seguinte. Quando alguém tentar dar OP, ou conseguir pegar OP no meu servidor, vai dar um comando ban, o nome do jogador e a mensagem. Isso é interessante. Logo em seguida, aparece um podcast avisando que o jogador, fulano, foi banido com anti-OP, com plug anti-OP. Isso é interessante. Eu vou configurar essa parte aqui. Vou configurar. Bom, nesse caso aqui é... Você... Não... Tem... Permissão... 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 De... Você demogado, você... Não... Tá... Na lista... Lista... De... OP. Isso eu vou colocar com um S, pra ficar bem legalzinho. E aqui uma notificação. O jogador... O jogador... O jogador... Foi banido... Do servidor... Do servidor... Por ter... Pegado... OP. Pronto. Então vai ter essa listinha aqui. Aí vocês vão falar, mas seu nome é esse? Não, meu nome não é esse. Porque é interessante esse plugin é o seguinte. Eu tenho que adicionar o meu nome na coisa. E olha só, eu tenho que adicionar também uma permissão específica. Aqui, eu vou até aproveitar. Já salvei, ó. Vou até sair, ó. Vou até fechar aqui, ó. Pra não ter problema. Eu vou colocar aqui, ó. Anti-OP. ADD. E vou adicionar o que? Zapcraft. Beleza, ó. Vamos lá. Meu nick foi adicionado com sucesso. Com OP. Vamos ver como tá agora meu nick. Agora, beleza. Meu nick tá aqui, olha só. Só que eu acho que meu nick é esse aqui de baixo. Deixa eu ver se tá ok. Tá certo? Dá umas coisas. E aproveitar também. Vou dar um anti-OP reload. Agora só foi carregado com sucesso. E agora eu vou tentar dar meu OP pra ver o que acontece. Vamos ver se por acaso eu vou botar na lista. Eu vou botar na lista, né? Bom, deixa eu ver o que eu preciso mais fazer aqui. Nem lembro o que eu coloquei mais aqui no servidor. Deixa eu fechar isso aqui. Que, né? Não tem nada a ver. Mas, pô, eu mexei mais nada aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei anti-OP. Ah tá, vamos mexer nisso aqui. Que eu não mexi. Eu já mexi nisso aqui. Eu acho que eu não lembro o que eu mexi mais. Falar a verdade. Não, nick. Eu já mexi. Vamos reno... Eu vou até fechar. Olha só. Vou até... Eu esqueci de fazer uma coisa. Vamos remover isso aqui, ó. Remover isso aqui. E agora, deixa eu ver. Só falta o jkantibot, né? Que eu vou colocar no bug. Falar a verdade, né? Antiqurash já... Ah tá, o jkantiqurash. Ah, não precisa. O jkantibot não gera uma pasta de coisas. Então, meio que tá GG. Isso vai economizar o meu tempo mais. E, claro, agora o último. Falar a verdade, né? O próprio MCMBot. Que muitos de vocês, né? Tem medo de... Pra falar a verdade, eu nunca vi um servidor ser hackeado com esse plugin. Eu acho que é um dos únicos... É um dos plugins que realmente vai durar um bom tempo. Duvido a galera conseguir achar um erro nesse plugin, tá? Ah, uma desvantagem do MCMBot, que eu vou dizer pra vocês, que é na minha visão, é que você precisa pegar a API. Então, eu vou pegar aqui a API. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês vão colocar assim, ó. Plugin, Discord, API. Pronto. É o primeiro aqui, ó. Pra vocês terem ideia, tem muita gente que tá tentando trabalhar com a API do Discord. Só que meio que a API do Discord não funciona tão perfeitamente, tá ligado? Aí a galera fica dando um estrela negativo com o próprio coisa. Mas eu não sei o que a galera quer fazer com o Discord. Eu sei que tem um bocado de coisa que você pode fazer com o Discord e API. Pessoal, vou repetir novamente. Aqui nós estamos fazendo a proteção. Você pode perceber que proteção é bem básica mesmo. Não é complexo, pra falar a verdade. Isso aqui é pra gente evitar que o sucesso seja hackeado ou alguma coisa desse tipo. Então, você do outro lado, né? Fique já atento. Deixa eu pegar aqui. Abrir o programa. Aqui, pronto. Já foi, já foi. Vamos aqui enviar. Enviamos. Deixa eu só alterar. Colocar o nome Discord API. Pronto, beleza. Agora, eu vou ter que fazer a seguinte coisa. Já dá pra perceber também. Que é o seguinte. Eu vou ter que entrar na minha conta do Discord. Lá do meu grupo. E fazer a configuração. Pessoal, eu acho que nessa parte que eu tô fazendo aqui. É meio que dizem necessário. De eu chegar e mostrar aqui pra vocês. Porque, assim, eu já fiz vídeo. E é meio chato, falar a verdade. Eu meio que, tipo, é meio ctrl sim, ctrl v. Mas, praticamente, eu vou mostrar aqui o vídeo aqui mesmo. Assim mesmo. Vocês colocam o meu nome. Coloca mcmbot. Aqui vai ter o vídeo. Tá vendo? Vidão, você assiste aqui. A única coisa que eu preciso desse vídeo. Sabe o que é? Que eu não coloquei aqui. Infelizmente. É a porra do link. Que é o mcmbot. Precisa de um link específico pra... O cara entrar num grupo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar umas coisinhas aqui. Tá ligado? Criar a configuração do mcmbot. E depois eu volto com o vídeo aqui. Pra gente mostrar. Pra ver se tá tudo ok. Ok, pessoal. Voltei com o vídeo. E vamos lá. Só pra rever mesmo o que a gente já fez aqui. Vamos lá. A gente colocou todo o sistema de proteção. O único sistema que eu não coloquei ainda foi o Easy Protect. O Easy Protect tem algumas funções que realmente é interessante. Que já evita a galera já fazer download do mapa. E algumas coisas específicas. E isso, na minha visão, é interessante. Eu não vou colocar temporariamente ele agora. Porque a gente vai ver como vai tá funcionando. Mas em troca, né? Eu coloquei alguns plugins de proteção já no meu servidor full pvp, né? Já botei pro mcmbot também funcionar. Vamos dar aquela entradinha. Vamos ver se, né? Consigo entrar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A mensagem. A mensagem do protocolo lib. Eu vou ver esse problema aqui. Ok, pessoal. É o seguinte. Eu vou logo notificar vocês sobre o que era o erro ali. Pra vocês terem ideia do que aconteceu. Pessoal. Como nós estamos criando o servidor na versão craftybut 1.8.8. O protocolo lib não funciona perfeitamente no craftybut. Então, o que eu estou aconselhando, tá? Se vocês estão fazendo o mesmo tutorial que eu, tá? Aconselho vocês a entrar aqui no protocolo plugged e fazer o download desse aqui. Faz o download que GG vai funcionar. Bom. Voltando para o nosso vídeo. Vamos ver se por acaso a gente vai entrar com sucesso. Não tem nenhum erro e por aí vai. Bom. Sistema de registar ok Vamos ver se eu consigo me registrar Sem ele me pedir a senha Beleza, registrado com vocês E fui teletransportado Esse teletransporte que acontece É porque meu que ele já seta É um canto específico pra mim Beleza, não fui banido do servidor Não fui banido Já vou logo avisar pra vocês porque eu já coloquei Meu nome lá na lista De pessoas que podem ter OP Deixa eu quebrar um pouco aqui Beleza, então é pra lá Então as pessoas que tem OP Eita, aqui ó As pessoas que tem OP Necessariamente não vai ser banida Do servidor Vamos quebrar mais aqui, quebrei o bloquinho, beleza Coloquei coisa aqui, pronto Aqui é o seguinte É só vir aqui no cantinho aqui Com o computador tá travando Marcar o local Olhar pra aquele portal, vamos colocar Barra Altman Set a spam Beleza Marcamos aqui o cantinho Vamos subar um salve pontual Pra salvar as configurações que a gente fez Vamos entrar e sair Vamos ver se você puxar pro local Não fui puxar Quer ver você puxar depois de logar? Quer ver, ó Vai, pode logar Ah tá, olha Como eu tô com OP agora Eu vou tirar até meu OP aqui Vou até tirar o OP Pronto, eu vou entrar e sair Entrar e sair Mensagem de coisa Beleza Vamos lá novamente Ó, o plugin tá O plugin não tá me deixando Então, ó Vou ter que entrar lá no meu próprio servidor Eu dei o conto com o meu computador tá lento Eu fico puto com o meu computador tá lento Vai Ó lá Consegui, ó Tá vendo, ó Ele só puxa depois que A galera já loga Isso aí a galera pode dopar Falar a verdade Mas isso aí eu tenho que verificar Nas próprias configurações Deixa eu ver se eu tenho uma permissão de quebrar algum bloco ainda Ainda tô com OP, tá vendo, ó O servidor indiretamente não tirou o meu OP Agora tirou Agora eu não tô com mais OP Deixa eu entrar novamente Mas, ó É assim que faz o servidor Minecraft Você vai entrando, saindo Vai verificando o que que tá acontecendo Tá ligado Ó Tá todo em português Claro que existe alguns bugs aqui na Coisa Mas esse bug é porque a gente tá utilizando Linux Eu achei que deu um erro no console Ah, não deu erro no console Ó, tá organizado Deixa eu ver agora Vamos colocar as formas pra bugar, né Vamos colocar barra plugins PL PL Aborte Não vai O que mais? Ahn OP Já no próprio console Já avisa isso Ahn Bom Pra falar a verdade Deixa eu ver o que que Ah, o AB não need chance Ahn Deixa eu Ah não, que eu não tô com o meu Minecraft pirata Não tô com o meu Minecraft pirata não Tô com o original Se eu tivesse com o pirata O nome dele provavelmente é Zapcraft E prêmio alguma coisa Tá, já tô avisando pra vocês É, se por acaso eu excedor ir muito pra frente E vocês me ajudarem Ah, os mapas Só preciso do mapa, falar a verdade Mapa de mina, etc É, provavelmente eu vou inaugurar novamente o Zapcraft Então já tô avisando aí pra vocês É, tomara que tenha gostado Se eu tiver, se eu tiver ajudado Lembrando que todos os plugs que eu utilizei Tá, vai ficar na descrição É só vocês configurarem mesmo Tá ligado Pra ficar tudo GG Então, vou terminando mais um vídeo por aqui Tomara que tenha gostado Se você gostou, deixe um like E se é novo no canal Se inscreva-se Então, até mais Tchau, misterio Misterio não Tchau